Você é muito invejada e você sabe disso, e é por causa de uma coisa que você tem, viu? É por causa de uma coisa que você é muito invejada, e eu vou te dar dois sinais aqui de que você tá sofrendo de inveja. Eu tô todo arrepiado, todo arrepiado, e você sabe que é com você, porque aonde você chega, todo mundo te olha, às vezes você fica até constrangida, pode ser num supermercado, pode ser numa padaria, pode sair na rua pra varrer a calçada, tem pessoa que passa, vira até o pescoço pra te olhar, e você sabe que Deus tá falando contigo. É por causa de uma coisa, e eu vou te dar dois sinais aqui agora, e o último é de arrepiar o corpo todo, eu tô todo arrepiado aqui no meu carro, todo arrepiado. Você vai me seguir agora pra você vir dar o testemunho do que Deus vai fazer na tua vida nessa semana. E você vai colocar o teu nome pra receber uma oração de blindagem, uma oração forte contra a inveja. Porque tem dois sinais aqui claros, o primeiro, o teu cabelo. O teu cabelo não tá como antes, o seu cabelo tá ficando muito embaraçado, você ama o seu cabelo de paixão. Só que o teu cabelo não tá performando-se bem, tá quebrando, tá embaraçando, tá ficando ceboso, é o primeiro sinal de inveja, é o primeiro sinal. Segundo sinal, escuta, coloca o nome, não se esqueça pra receber oração e me segue. Segundo sinal, as coisas estão começando a quebrar. Eletra, eletrônica, coisa simples, coisa que assim, sabe, dentro da tua casa, você percebe que some, quebra, é sinal de inveja. Sabe por quê? Porque você tem o brilho do Espírito Santo, você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa que carrega uma energia de paz. Uma pessoa amável, amorosa, uma pessoa da paz. E tem gente que não tá preparada pra ver Deus na tua vida. Tem gente que não tá preparada pra ver você chegar em lugares, e é por causa disso que tem inveja sobre a tua vida. Tem gente que inveja teu cabelo, inveja tua roupa, inveja teu relacionamento, inveja tudo. Só que Deus manda eu te dizer que Ele é contigo. E essa semana Deus vai dar um basta, viu? Deus vai levar a surimicalavarga. Deus vai dar um basta. Vai acabar com a bagunça do adversário. Eu tô todo arrepiado aqui. Eu vou orar pra você agora, oração forte, quebra de maldição. E após oração, você vai determinar nos comentários, dizendo, eu tomo posse do meu milagre. Porque Deus tá derrubando por terra. Deus tá derrubando por terra agora todo olho, toda inveja, todos ciúmes. Pai, em nome de Jesus agora, eu tô orando, determinando um milagre, a quebra de maldição. Todo projeto do diabo, meu Deus. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, onde você tá, a blindagem do Espírito Santo, a proteção do céu sobre ti, sobre a tua família. em nome de Jesus. Amém.